Música Pra fazer marmota não precisa ter lugar Fora das festinhas também dá pra delirar Minha alma espaca, gosto de viver além Meu fogo tá comigo, eu não preciso de ninguém No mercado eu já dancei No trabalho eu já dancei No velório eu já dancei Na avenida eu já dancei No bozão eu já dancei Na farmácia eu já dancei Na igreja eu já dancei No inferno eu já dancei É que eu sou maluca e eu sou doidão É que eu sou maluca e eu sou doidão Eu quero aproveitar, não gostou, vá se lascar Algum dia eu vou morrer, achou ruim, vai se fuder É que eu sou maluca e eu sou doidão É que eu sou maluca e eu sou doidão Eu quero aproveitar, não gostou, vá se lascar Algum dia eu vou morrer, achou ruim, vai se fuder Fora da boate ela gritou, parecia um filme de terror A senhora muito apavorada, ficou desequilibrada porque não se libertou Achou que podia me parar, eu não consegui me controlar Ela foi gritando lá pra choro sem o queiro de Jesus e veio comigo pra dançar Na pracinha eu já dancei, no metrô eu já dancei No motel eu já dancei, no banheiro eu já dancei Na padaria eu já dancei, na calçada eu já dancei No meio do mato eu já dancei, na terra plana eu já dancei É que eu sou maluca e eu sou doidão É que eu sou maluca e eu sou doidão Eu quero aproveitar, não gostou, vá se lascar Algum dia eu vou morrer, achou ruim, vai se fuder É que eu sou maluca e eu sou doidão É que eu sou maluca e eu sou doidão Eu quero aproveitar, não gostou, vá se lascar Algum dia eu vou morrer, achou ruim, vai se fuder É que eu sou maluca e eu sou doidão É que eu sou maluca e eu sou doidão Eu quero aproveitar, não gostou, vai se lascar Algum dia eu vou morrer, achou ruim, vai se fuder